A gente tem muito mais notícias nessa segunda-feira no Jornal Gente, agora nós vamos para Porto Alegre com o Guilherme Macalossi. Como está a situação por aí, Macalossi? Um bom dia para você. Bom dia a todos que nos acompanham aqui na Band News TV e também pela rede de rádios Bandeirantes, conectados pelo Brasil inteiro. Aqui no Rio Grande do Sul, nós temos o recuo das águas na região metropolitana, mas ainda de forma pontual. Existem zonas ao norte de Porto Alegre, na região metropolitana, que continuam muito afetadas. E nesse momento há uma operação conjunta das autoridades gaúchas com apoio de fora, inclusive da Sabesp, para se montar um esquema de bombeamento emergencial com superestruturas que podem remover milhares de litros de água por segundo. Elas estão sendo alocadas ao norte da capital, no bairro Sarandi, e em outros, como Matias Velho, na cidade de Canoas. Exatamente porque o sistema existente aqui não é suficiente para dar conta do volume de águas que invadiu as áreas urbanas. Esse conjunto de bombas hidráulicas que foram utilizadas em São Paulo, no sistema Cantareira, em 2014, durante a crise hídrica, agora vão ser importantes para tirar a água que se soma e que continua ocupando áreas inteiras, o que dificulta o retorno das pessoas para seus lares. Ainda assim, em outras áreas da capital, nós temos um recuo evidente, na medida em que o sistema de bombeamento próprio da cidade é reativado. No caso, por exemplo, da região central e também dos bairros Menino Deus e Cidade Baixa. Nesse momento, nós temos aqui, em Porto Alegre, a elevação das águas do Guaíba, depois de um final de semana de quedas consistentes. E a razão disso é o fenômeno meteorológico do vento sul. Nos próximos dias devem ingressar no estado uma massa de ar frio, o que deve ocasionar chuvas e o represamento das águas do Guaíba, que não conseguem escoar para a Lagoa dos Patos. Aliás, no sul do estado, continuou o drama, por conta exatamente do volume de águas torrencial que desceu e que afetou as cidades que são próximas à Lagoa dos Patos. O estado continua em situação muito complicada e requisitando recursos à União. Ao longo da semana passada, nós tivemos a nomeação de Paulo Pimenta, como ministro extraordinário da recuperação do Rio Grande do Sul, e a mobilização de prefeitos, dos integrantes do governo do estado, para elevar, para aumentar o volume de recursos necessários para a recuperação. Mas, até o momento, ninguém parece muito satisfeito com o que foi anunciado. E vamos à Brasília com o Cláudio Humberto. Bom dia, Cláudio. Olá, Guilherme Macalossi. Muito bom dia, bom dia a todos. Olá, Guilherme Macalossi.